Deixei meu rancho Vim e acabou pra dois meus quinze anos Vem me acompanhando com seu triste olhar Vendo nos olhos duas gotas d'água Sufocando a mágoa para não chorar Seu rosto forte ouvindo meu motivo Eu recrato vivo na imaginação Seu lenço branco pra me acenando Estou enxergando na minha visão Cantando estou, mas juro meu Regresso está nestes meus versos Cheios de paixão Querida, espero receber Seu beijo e por nosso desejo Nossa união Quero voltar ao mais feliz Momento que em meu pensamento Ainda posso ver Ouvindo a fonte murmurar Baixinho e entre os passarinhos Eu beijar você Já olha o céu igual a garça Branca que levanta Vou e vai cortando o ar Saudosa abre, volta ao minha antiga Eu volta ao velho Abrigo nosso eterno lar Command our nostal Ainda mostra o sinistra Ainda пaixão O céu igual a garla Estou em um ataque O céu igual a garuda Obrigado.